A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Às vezes somos autossuficientes nos volumes produzidos e estamos a falar de mil refeições diárias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então surgiu esta ideia de criarmos este projeto que se chama Engenho dos Paladares e que tem a marca Paladares Parqueais. Este projeto assenta em dois braços. O primeiro é um cat ring. O outro braço é uma pequena industrial de produção de queijos, de leite de vaca e também doçaria de conservação, pastaria de conservação, bolachos, biscoitos, compotas, etc. Não tem em vista o lucro só. É evidente que o lucro é necessário, mas esse lucro tem objetivos e os objetivos é a missão que os promotores desenvolvem na área dos idosos e das crianças. Nós, quando falamos nesta economia social, neste projeto concretamente, há dois fatores importantes para a criação dos Paladares Parqueais. O primeiro é a sustentabilidade dos seus promotores. E todos nós, dirigentes sociais, temos dificuldades em criar receitas para o desenvolvimento das nossas atividades sociais. Portanto, há aqui uma preocupação de sustentabilidade. O segundo fator, e se calhar eu tenho dificuldades em dizer qual é o mais importante, é também a empregabilidade. Mimos de amêndoa com vartura. Quantos quilos? Oito. Oito? Só da amêndoa. Só da amêndoa. Falta parinha da amêndoa. Muito bem. Tem no forno? Tem. Ótimo. Já tem aí pronto. 100% natural porque os produtos são produzidos sem corantes, nem conservantes, portanto não tem químicos. É tudo natural. E o 100% social é precisamente porque o produto final económico, digamos, do projeto é único e simplesmente para a ação social. Aqui está o cérebro, digamos assim, de toda esta estrutura pastoral, empresarial e social. A igreja sempre esteve na linha da frente na promoção das pessoas e, portanto, nós não podemos olhar para a sociedade que nos provoca e nos pede que sejamos atores nessa sociedade. Todos nós, não só o comum das pessoas, mas também nós, sacerdotes, temos, se calhar, uma responsabilidade duplicada no sentido de colaborarmos no desenvolvimento da sociedade e também no desenvolvimento económico. Ser capaz de acreditar num sonho, desenvolver esse sonho e, quando esse sonho for realidade, naturalmente, com a ajuda de outros que sou capaz de convencer para a realização desse sonho, quando esse sonho for realidade, eu vou sentir-me mais feliz. Porque os outros, para quem eu construí, desenvolvi e realizei esse sonho, são também mais felizes. Legenda Adriana Zanotto